É sentido a gente falar em tarifa zero, as pessoas vão se transportar de graça? Alguém tem que pagar, não dá para ser de graça assim. Daqui a pouco as pessoas vão achar que tem direito de cidade também. Eu estou fazendo essa brincadeira, mas são argumentos que são usados muito seriamente em debates que a gente vê sobre o direito ao passe-livre, o direito ao transporte. Na verdade não é transporte de graça. Na verdade é transporte pago indiretamente pelo conjunto da sociedade segundo regras de pagamento de recursos para prover esse serviço de acesso realmente universal. O problema não é um problema técnico ou só um problema econômico, mas é um problema social. É um problema do jeito de lidar com a pobreza, mobilidade, democracia e, claro, é uma questão sobre solidariedade. E a questão está conectada com a lidar com a exclução social. Mas a regra do Brasil é que o usuário, e quanto mais pobre ele for, mais ele vai pagar pelo transporte público. E o transporte urbano e a gratuidade em especial, poderia causar um impacto estrondoso nisso que a gente está chamando agora de direito à cidade e nessa sua conversão direito à mobilidade, direito ao transporte. Porque não é só deslocamento de pessoas, é um montão de restrições disfarçadas sobre a dificuldade de locomoção. Na verdade, existe um conjunto de discriminações, de periferização, de segregação racial, de segregação social, que estão garantidos, inclusive, pela não mobilidade de milhares e milhões de pessoas.